Vamos abrir aí Marcos capítulo de número 5, Marcos 5, 5, 5, pode sentar, pode sentar, pode sentar, não precisa ficar de pé não, Marcos 5, verso 34 apenas para nós irmos objetivamente, Jesus disse assim, e Jesus disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e se curada deste mal, Marcos capítulo 5, verso 34, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, meus amados irmãos a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus capítulo de número 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, crer é um ato de boa vontade, ter fé é uma atitude de consciência, vivência, certeza e confiança, a fé para a salvação ela chega até nós, quando nós nos convertemos, o que que faz a conversão de uma pessoa, ela nascer de novo, ser nova criatura? É o seguinte, é uma ação de Deus na nossa vida, porque Deus, ele coloca na nossa vida, no nosso espírito, quando a gente ainda não é salvo por Jesus Cristo, ele coloca a fé, é, o teu espírito está em trevas, antes da conversão, o teu espírito está em escuridão, não está em relacionamento com Deus, e agora, por meio da palavra e ação do Espírito Santo, Deus coloca o dom da fé, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, nem das obras, mas é dom de Deus, repita comigo, a fé é um dom de Deus, Deus, a fé para a salvação é um dom de Deus, é, é Deus que coloca a fé em você, entendeu? A palavra de Deus é que operacionaliza a fé e o Espírito Santo, Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, então a fé vem pelo conhecimento, conhecimento, trazido da palavra de Deus, a palavra de Deus vem, penetra, por ação do Espírito Santo de Deus, a nossa mente, e chega no homem mais interior que nós temos, na Bíblia você, quando você lê na Bíblia assim, o homem interior é espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de e dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, é a palavra, a palavra como espada, o Espírito usa e a palavra vai lá dentro, no teu Espírito, porque o Espírito está juntinho com a alma, repita comigo, eu tenho um corpo, que possui uma alma, e que tem um Espírito, antes de você nascer, o teu Espírito estava na mão de Deus, aí Ele mandou, aí você foi humanizado, aquele Espírito você recebe de Deus, porque o Espírito que nós temos, Ele faz parte de Deus, sabia que você é divino, no sentido de ter e ser semelhante, igual a Deus? Espiritualmente, você tem o Espírito, agora, esse Espírito foi entenebrecido pelo pecado, e agora você, esse Espírito só volta salvo para Deus, se você nascer de novo pela fé em Cristo Jesus, quem crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor, eu creio nisso. Agora, tem os ladrões da fé, qual é o primeiro ladrão da fé? É, incredulidade, ah, Deus não opera onde há incredulidade, não é? Deus não opera onde há incredulidade, uma jovem chegou assim para mim, pastor, eu nunca vou me casar, eu disse, por quê? Pastor, estou esperando, estou esperando, estou esperando, estou esperando, estou esperando, você quer pela fé, que você vai conseguir? Ah, pastor, eu já perdi a fé, ela vai casar? Não, vai ficar para a vovó. Vovó dos sobrinhos, não é? Entenderam agora? Por quê? Você tem que se pular pela fé. Tudo na vida acontece pela? Pela fé, incredulidade. Jesus, ele foi pregar num lugar, morou num lugar chamado Cafarnaum, era o lugar mais incrédulo que existia. Ele realizou milagres, tantos milagres ali, mas as pessoas não acreditavam nele. Em Nazaré, eles diziam assim, esse daí é o filho do carpinteiro, esse está fazendo um milagre, esse é o filho do carpinteiro, rapaz. Credulidade. Outro que rouba a fé é Satanás. Parábola dos quatro tipos de solos diferentes, em que a semente foi lançada, à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e a boa terra. Primeiro, a palavra que foi lançada à beira do caminho, ela é chamada de o quê? A semente. Quem foi que comeu a semente? Foi quem? Foi o diabo. Uma ave, diz assim, e a ave veio e comeu a semente. Quem é que é o símbolo na Bíblia ali, naquele ato, que comeu a semente? É o diabo. Às vezes você está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo uma mensagem, aí o diabo leva a tua mente para viajar, lá no problema que você tem. Aí o diabo vem, e começa a botar preocupação na sua cabeça na hora do culto. Dão a vontade doida de você chegar, vai acabar esse culto para eu resolver esse problema. É o diabo agindo na sua vida. O diabo quer tirar a tua atenção, porque ele sabe que a ministração da palavra de Deus, ela vai agir na sua vida, vai agir na sua fé. Você vai sair daqui hoje, com a certeza que Deus, Ele realiza o impossível. Quem crê que Deus realiza o impossível, levante a mão, eu creio. Dê uma salva de palmas, Deus é o Deus do impossível. Outra coisa que rouba a fé é a amizade ruim. A Bíblia diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem amigo que não é amigo, ele é inimigo. Ele chega perto de você, com lábia, conquista você. Você começa a confiar naquele amigo. O rapaz que me levou a Cristo, ele tinha um dentista. E você sabe que dentistas fazem muita amizade com a gente, não é verdade? Primeiro porque ele olha a tua boca. Você não anda mostrando a tua boca para qualquer um, né? Eu só abro a boca para o meu dentista e para a minha mulher. Para amar ninguém. Então, ele ganhou uma amizade. E ele era crente. Aí disse assim, olha, eu quero te levar, eu sou egiptólogo, e eu quero levar você lá na minha seita, chamada Rosa Cruz. Você quer ir lá? Ele disse, vou. Ele até pensou, eu vou ganhar essa cara para Cristo. Ele foi lá, aquele amigo começou a influenciar, 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 água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. foi envolvendo, foi envolvendo, foi envolvendo, ele deixou a fé em Cristo e se tornou Rosa Cruz. Depois, ele apostatou da fé, não quis saber mais de Jesus e morreu sem Jesus. Apostasia. Amizades. Cuidado com as amizades que você tem. com quem é que você está andando? A pessoa que anda com você, ela te contagia com a espiritualidade dela em Cristo Jesus? Ou ela te separa de Deus? Ou ela te afasta de Deus? Quando você tiver uma amizade que a pessoa diga assim, rapaz, você só vive em igreja, só quer saber de igreja, só vai à igreja, você gosta de igreja todo dia, igreja domingo, igreja segunda, igreja terça, igreja de todo medo, todo modo. Meu irmão, essa amizade não é boa. Olha o que que Davi disse, repita comigo, o seu pastor, uma coisa, olha só, uma coisa, se é uma coisa que é a mais importante, uma coisa, pedi ao Senhor, que eu possa morar, na sua casa, todos os dias, da minha vida, para contemplar, a formosura do Senhor, e aprender, no seu santo templo. Você é um abençoado de Deus, você está na casa de Deus. Essa semana eu peguei o Face, e vi uma irmã da igreja, numa praia. Ela está aqui, eu vou falar o nome dela daqui a pouco, vou dar sapecada nela agora, em nome de Jesus. Estava ela, e o maridinho dela, e os netos, está tudo aí hoje, tudo para apanhar, oh glória. Aí eu botei assim, queridinha, chegou a hora, tu está rindo de que, Janete? Chegou a hora de voltar para Jesus, se tu está na praia, por que que tu não vem para a igreja? Vamos dar uma salva de palmas, que a Janete está com a família toda aí, ouviu? Ela é ovelha obediente, parabéns Janete, parabéns também, ao marido, aos netos, todo mundo. Meu irmão, a alegria da gente, é estar aqui, nós temos que ter alegria, porque é aqui que está o pão da vida, é aqui que está o meu caminho, de salvação, vida eterna, santificação, plenitude do Espírito, fortalecimento da alma, e do Espírito, e Jesus limpando a minha mente, a cada dia, pela sua palavra, porque a palavra de Deus, é como uma esponja, quanto mais você lê, quanto mais você ouve, quanto mais você medita, quanto mais você memoriza, quanto mais você estuda, quanto mais você obedece, você vai ser lavado, você vai sair hoje, mais lavado ainda, do que você entrou aqui, porque a palavra de Deus, está sendo pregada, outra coisa que rouba a fé, é medo, medo, o Mário, se tivesse medo, de comprar um apartamento, você só errou uma coisa, essa Bugatti, essa moto, ia ficar muito bem em mim, botar uma bandana na cabeça, se ia chegar de moto, em Monte Aurebe, brim, 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 os irmãos iam dizer, pastor depois de velho, ficou doido, está chegando de moto, quem é que quer me ver aqui de moto, levante a mão, isso, um dia desse, ainda vou entrar aqui de moto, calça toda rasgada, camisa playboy, chua, 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 novo, estou, estou cheio de gás, tem uns garotos aí de 25, que já está caindo as pedaças, meu filho se levanta, eu levanto 6 horas da manhã, tomo meu 30 minutos de sol, vitamina D, todo dia, quem está tomando sol aí, levante a mão, quem não está, tome sol, então você que já passou dos 50, cuidado, tome sol, tome vitamina D, vitamina C, zinco, coma bem, imunidade, o que derrota essa tal de, covid, de satanás, sem vergonha, é a tal da imunidade, fé em Jesus Cristo, porque nenhuma praga chegará a minha, casa, diga assim, nenhuma praga chegará a minha casa, levante a mão, levante a mão, nenhuma praga chegará a minha casa, pela fé no Senhor Jesus Cristo, o impossível de Deus, o Senhor está guardando a mim, dê uma salva de palmas, Jesus está guardando a minha vida, agora vamos falar dessa mulher que eu ouvi, essa mulher era cheia de fé, por quê? Olha só a situação dela, ela estava de TPM direto há 12 anos, quem é casado aqui, levante a mão, muito bem, agora só os homens, só os homens, casado, tua mulher quando está de TPM, é legal? Aquele ali fez assim, pastor, ó, sabe por quê? Mulher de TPM, ela fica nervosa, ela fica irritadíssima, algumas são exceção, se você não fica assim, é exceção, é o momento que o marido tem que compreender, mulher com TPM, o marido tem que ser paciente, chamar ela de meu amorzinho com mais força, dar comidinha na boca, botar ela no colo, é, lavar a roupa, lavar a louça, ela está de TPM, e as mulheres não vão bater palmas para mim não, porque eu estou defendendo a causa de vocês? Estou defendendo a causa de vocês, meninas, então, aquela mulher, ela estava de hemorragia, sangrava, ela por isso, por ser hemorrágica, ela era rejeitada, na igreja, ela não podia ir na sinagoga, ela era rejeitada pela sociedade, que ela tinha que ficar isolada, porque uma mulher com, toda mulher, na menstruação em Israel, era considerada impura, até a cama que ela dormia, depois daquele, daquele momento da menstruação, tinha que ser lavado tudo, era considerada impura, e aquela mulher estava há 12 anos, havia gasto todo o seu dinheiro, não ficou um centavo sequer, mas agora, meu irmão, eu digo a você, tem gente que é abençoado, sem esperar que a bênção está perto, tem gente que vai ser abençoado, hoje aqui a noite, e nem sabe, que ele, essa noite, é a noite da bênção, na vida dele, sabia disso? tem gente que é abençoado, pela carona, não é? Uma vez eu fui num evento, chegou lá nesse evento, deram um presentaço, para o camarada que me levou no evento, aí ficaram com tanta vergonha, que me deram o mesmo presente para mim, glória a Deus, fui abençoado, de carona, você já saiu com alguém, aí, chega na rua, sai com alguém, aí o camarada diz assim, fala para o teu amigo, vamos almoçar, mas eu estou aqui com o meu companheiro, chama ele também, você foi abençoado de carona, quem gosta de carona aí, levante a mão, eu gosto de carona, mas gosto também de abençoar carona, tem gente que é assim, você está acompanhando, dispensa esse cara aí, que vai ser um peso na conta, tem que abençoar, então aquela mulher, ela viu Jesus, mas a multidão era muito grande, olha lá, está uma multidão na frente dela, e Jesus está vindo, e ela quer tocar em Jesus, e ela vai, e ela volta, e ela vai, e ela volta, porque a multidão não deixa, é igual o jogo de Vasco e Flamengo, para tu entrar no Maracanã, é dificuldade, e ela vai, e ela volta, e ela vai, mas aquela mulher tinha o que? Perseverança, repita comigo, quem tem fé, tem perseverança, mais uma vez, quem tem fé, tem perseverança, persevere naquilo que você deseja, aquela mulher, tinha perseverança, segundo, ela vai, ela volta, qual era o foco dela? qual era o foco dela? Jesus, tocar, na orla, do vestido, que era a roupa, de Jesus, ela sabia, que se ela tocasse em Jesus, era o toque da fé, a Fernanda, Fernanda Brun, tem uma música, né? Apenas, um toque, tu sabe cantar essa música aí, cadê o homem? Jesus levou o homem? Foi arrebatado? Apenas um toque, então ela sabia disso, era o toque da fé, então ela foi, meus irmãos, e tocou a Jesus, e aquela mulher, recebeu três curas, repita comigo, cura emocional, mais uma vez, cura emocional, cura existencial, cura espiritual, e a quarta cura, cura física, vamos primeiro, para a cura emocional, como é que era aquela mulher? Aquela mulher, meus irmãos, era uma mulher, derrotada na vida, era uma mulher, isolada socialmente, era uma mulher, de baixa autoestima, era uma mulher, abandonada pelos seus, era uma mulher, segregada, ela recebia um preconceito, social, conjugal, e ao mesmo tempo, espiritual, até na igreja, ela não podia ir, mas Jesus, curou aquela mulher, emocionalmente, ela saiu outra, foi restabelecida, Jesus, ele cura as nossas emoções, o que Jesus cura? Jesus cura, amargura, Jesus cura, depressão, Jesus cura, ansiedade, ansiedade, Jesus cura, frustração, Jesus cura, dependência, emocional, Jesus cura, baixa autoestima, qualquer coisa, na área emocional, você sabia, que o diabo, quer, que você fique, mal emocionalmente, hoje eu tive, um problema, aqui na igreja, com uma pessoa, um rapaz, muito educado, muito carinhoso, mas ele veio me trazer, uma notícia ruim, aquela notícia, foi tão ruim, que a minha pressão, foi a 15, aí eu, quando eu estou com pressão alta, eu faço o seguinte, presta atenção, eu aprendi uma técnica, eu relaxo, e começo a, inspiro, aguento lá o ar, e depois eu solto devagarinho, porque aquela conversa, me causou aborrecimento, eu fui para casa, a pressão estabilizou, aí eu disse, sabe o que eu vou fazer? botei o joelho no chão, disse, senhor, isso vem do diabo, e o diabo, não vai estragar o meu dia, o diabo, não vai contaminar, minhas emoções, o diabo, não vai me trazer amargura, aquela mulher foi curada, você pode ser curado, e a cura das emoções, é diariamente, porque você tem, às vezes, um aborrecimento, onde você nem espera, você tem que pedir a Deus, é o Espírito Santo, Espírito Santo, tira isso de dentro de mim, tira esse pensamento ruim, tira essa emoção ruim, me libera, meu irmão, hoje à noite, eu estou aqui pregando, cheio de gás, porque Jesus, me deu vitória, nas minhas emoções, quem aqui quer vitória, nas emoções, diga, eu quero, o melhor, de Deus, nas minhas emoções, benignidade, longaminidade, temperança, a paz de Deus, o amor de Deus, amém, aquela mulher, teve uma crise, ela teve uma cura, existencial, por quê? porque ela havia perdido, a sua identidade, aí, Jesus chamou para ela, Jesus chamou aquela mulher, de quê? Filhinha, olha só, nós temos muitas das vezes, uma crise existencial, sofremos tanto na vida, tanta gente sofre, você talvez esteja sofrendo, na sua vida, mas saiba o seguinte, você tem pai, você tem um paizinho, querido, amado, que cuida de você, que deixou, aqui, o Deus vivo, o Espírito Santo, que habita em você, que você tem que reclamar a ele, e dizer, paizinho, meu pai querido, eu sou teu filho, eu sou a tua filha, cuida de mim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, eu vi um vídeo, essa semana, muito interessante, um proprietário, rural, não sei em que lugar, do país, ele chegou, vocês sabem, que o meu gado aqui, conhece o dono, aí ele começou, a fazer um gruído lá, não sei como é, que ele estava fazendo, meus irmãos, as vacas, e os bois, vieram tudo para perto do homem, porquê? as ovelhas, conhecem, a voz, do seu, pastor, repita comigo, eu tenho pai, eu tenho pai, dos céus, eu sou filho de Jesus, através da adoção, e eu sou habitação do Espírito, então você não tem crise existencial, agora, ela teve a cura física, aquela mulher, quando ela tocou em Jesus, ela sentiu um impacto, tão grande, que ela sentiu que estava curada, o impacto que ela sentiu, diz o texto, que ela quando tocou em Jesus, ela foi imediatamente curada, fisicamente, quarto lugar, ela teve a maior cura que possa existir, quando Jesus falou para ela o seguinte, a tua fé te salvou, repita comigo, a minha fé, é o caminho, que me leva a Deus, meu irmão, lute com fé, em todas as áreas da vida, brigue com fé, tem gente que diz assim, pastor, eu estou com o meu, meu avô, lá, no CTI, ele está com Covid-19, tem 90 anos, pastor, eu já disse, se faça a vontade de Deus, meu irmão, isso é oração de incrédulo, eu aprendi isso na minha vida, você tem que lutar, pela fé, até o último minuto, enquanto tiver vida, ainda há esperança, pastor, não tem jeito, meu negócio, essa pandemia aí, eu estou duro, 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 eu não sei nem como é que eu vou para cá, de tanta duplicata, meu querido, ora, 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 até o último momento, uma vez, um irmão aqui da igreja disse, pastor, eu devo cartão de crédito, e o cartão de crédito, ele vai multiplicando, 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 e eu já estou lá, com uns 150 mil de dívida, eu disse, ora, a hora, peça a Deus, aí o cartão de crédito, uma semana depois, telefonou para ele, e disse assim, vamos fazer o seguinte, paga 10 mil, e fica zerado tudo, o cartão de crédito, telefonou para ele, que era a dívida remanescente, sabe porquê? Pastor, como é que o cartão de crédito, sabe porquê? Uma dívida bancária, depois de cinco anos, ela é extinta, extinta, e eles sabiam, que ela ia ser extinguida, aí eles disseram, para só o remanescente, Davi, quando o seu filho, Deus já tinha dado o veredito, que ele ia morrer, Davi, meu irmão, tirou a roupa, botou, se vestiu de saco, botou cinza, sentou no chão, jejuou e orou, até que trouxeram a notícia da vida, Davi, o seu filho morreu, disse, meu filho morreu? Ele saiu, tomou um banho, botou a roupa, vestes reais, mandou fazer um banquete, e ninguém entendeu porquê, ele disse, meu filho, eu orei, e pedi, jejuei, pedi a Deus, até o último momento, agora Deus é soberano, agora, ele sabia da soberania de Deus, ele tinha que lutar e brigar, brigue pela fé, em tudo, na sua vida, repita comigo, eu não vou desistir, das promessas de Deus, para terminar, eu vou contar a história de uma irmã, que foi verdade, o filho dela, era dependente químico, só vivia na sarjeta, e ela entrava em casa, e ela morava em um apartamento, e todo mundo, ouvia ela dizer assim, meu filho, você um dia ainda vai ser profeta de Deus, e vai pregar o Evangelho em outras terras, você vai ser um missionário, aí os vizinhos diziam assim, essa crente está doidinha da Silva, falando um besterol desse, quem é que vai querer um cara desse, um toxicômano, camarada viciado, dependente de cocaína, de tudo, já está aí, com 30 anos, que mulher doida, e toda vez ela falava a mesma coisa, até que um dia, ele foi evangelizado, por uma pessoa, a pessoa foi a sua casa, orou por ele, ele foi liberto, ele foi para a igreja, se firmou no Evangelho, estudou, se preparou, e hoje é missionário no exterior, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não desista do teu filho, não desista do teu casamento, olha está sendo horroroso, a gente vê, pastores se divorciando, que vergonha que me dá, quando eu vejo, um pastor se divorciar, é um péssimo exemplo, por rebanho, casamento se luta, lute pelo teu casamento, lute pelo teu filho, não desista do teu filho, mas pastor, eu não sei nem mais o que fazer, meu irmão, lute, eu tenho um amigo meu, que ele é político, e ele é pastor, afastou-se do ministério, o, 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 cocaína, ele luta há 40 anos com o filho, sabe o que ele me disse outro dia? Eu não desisto, meu filho um dia vai se libertar e vai ser bênção, você quer isso para a tua vida? Levanta a mão, eu quero isso, eu quero crer no impossível, eu quero exercer a minha fé em Cristo na palavra dele, repita comigo, eu creio que a palavra de Deus é velada por ele, eu creio nas promessas de Deus que estão na sua palavra, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor.